Olá! Seja bem-vindo às histórias de terror da Nandinha. Se prepare para momentos aterrorizantes. Oi, meus amores! Assistei vocês, gente. Tá tudo bem, eu prometo. Bom, primeiramente, eu fiz esse canal pra vocês, pra contar a minha vida aqui na Califórnia, pra entrevistar gente famosa, pra mostrar os lugares maravilhosos que tem por aqui, mas também pra contar algumas histórias, algumas coisas que eu passei aqui nos Estados Unidos. Tô ansiosa pra contar isso pra vocês, porque muita gente me pediu no Twitter pra contar essa história. E foi quando eu morei numa casa assombrada, real. Se inscrevam aí embaixo, gente, por favor. Eu fiz esse canal pra vocês, então eu preciso do máximo de likes, de comentários, de inscritos, e que vocês compartilhem pros amigos de vocês, tá bom? Bom, é isso, gente. Vamos começar com essa história bizarra. É uma história bem louca, que realmente aconteceu e apavorou a minha família inteira, não foi só a mim. Primeiro pega um amigo aí, né, alguém pra você segurar a mão, porque o negócio fica tenso. A minha irmã, ela tinha comprado uma casa na Flórida. A gente tinha acabado de chegar do Brasil. E a gente decidiu ir pra lá, né, pra juntar uma grana e tudo. Aí todo mundo foi morar junto. E quando a minha irmã, assim que ela comprou essa casa, já tinha acontecido uma coisa bem bizarra. Assim, lá, lá, lá atrás. Ela tava fazendo open house, que é tipo, a dona da casa, a corretora fica dentro da casa, recebendo as pessoas que estão interessadas em comprar. E minha irmã tava lá sozinha, ela só tinha levado, acho que com rádio, alguma coisa assim. Tava lá sozinha, esperando as pessoas chegarem. Quando ela ouviu bem alto falarem, Get out of my house! Gente, eu não consigo imaginar a pessoa ouvir, sai da minha casa, alguém gritando isso, do segundo andar da casa. Tipo, eu acho que eu ia, provavelmente, fazer xixi nas calças. Vocês não vão negar. Porque é muito louco, né? Nessa hora, óbvio que a minha irmã pegou as coisinhas dela e meteu o pé. As mulheres lá de casa são bem sensitivas, sabe? Eu, a minha mãe, minha mãe principalmente, a minha irmã. A gente tem uma ligação, assim, com, sei lá, com os espíritos do além. Eu não gostaria de ter não, viu? Viu? Se vocês estão ouvindo aí, eu não quero muito participar dessas coisas, não. Então, eu tô ótima. Mas, é verdade que a gente tem uma sensibilidade, entendeu? Enfim, fomos morar lá. A princípio, foi só eu, meu irmão e o meu primo. Assim que a gente se mudou pra lá, que a gente fez do Brasil, a gente começou a sentir umas paradas estranhas. Por exemplo, uma vez eu tava lá sozinha e eu ouvi um barulho muito alto. E eu fiquei com muita medo. Só que, sim, não sabia o que era, não tinha como investigar, né? Eu que não ia meter minha cara lá fora, eu fui fechar a porta do quarto, tranquei, fiquei lá quietinha, até alguém chegar em casa. Depois descobrimos que tinha sido na vara da cortina do banheiro que tinha caído. Até aí, tudo bem, estranho. Mas, ok. A gente dormia, eu e meu primo, a gente dormia num quarto, em duas camas diferentes, óbvio. E o meu irmão dormia na cama de casal que tinha no outro quarto. Um dia eu fui dormir e meu irmão tava contando uma história pro meu primo sobre um pastor que vivia falando que ele ia viajar, que não sei o que é, e que ele sentia, tipo, que ele tinha sonhado que o avião dele ia cair. Ninguém acreditou, óbvio, nem ele mesmo, acho que acreditou. E quando o meu irmão falou pro meu primo, isso eles estavam lá embaixo, na sala, e eu tava dormindo lá em cima. Ele falou assim, e o avião caiu. Quando ele falou isso, a luz acabou. E, tipo assim, gente, aqui nos Estados Unidos a luz nunca acaba. É muito difícil acabar a luz. A gente já tava sentindo que tinha alguma coisa errada, entendeu? Pronto, acabou a luz, eles saíram correndo lá pra cima, no quarto que eu tava. Me acordaram, desesperados, se cagando de medo. E eu, gente, que susto que vocês me deram, eu acordei. Tipo, o que que aconteceu, né? Mas tudo bem, isso foi só uma coincidência, né? Vamos pensar assim. No final das contas, outras coisas começaram a acontecer. Mas muitas coisas mesmo. Primeiro que tava todo mundo brigando em casa, tá? A família inteira. Meus pais vieram morar com a gente e tal. E todo mundo tava brigando, mas brigando, assim... Tipo, eu não sei nem explicar. Tava todo mundo se odiando, basicamente. Eu comecei a acordar de madrugada sentindo alguém olhando pra mim. Sabe quando você acorda e tem alguém assim, te olhando? Eu sentia isso frequentemente. Era quase toda noite que eu sentia alguém me olhando. Eu acordava. E... Aquilo me dava um medo muito grande. Porque, tipo, é uma sensação estranha, né? A gente começou a fazer de tudo. Tipo, porque tava um clima tão pesado, a gente começou a rezar na casa. A gente começou a chamar a gente pra... Com incenso pra ver se limpava a casa e tal. A gente tava um pouco desesperado. Porque até o meu pai, que é uma pessoa, assim, que não acredita muito nessas coisas. Até ele tava passando por algumas situações que estavam assustando ele. Por exemplo, com meu pai, ele acordou com um barulho muito alto. Como se fosse um grito. E... Minha mãe ouviu também. Minha irmã também. E todo mundo ficou apavorado. Eu não ouvi. Não sei porquê, mas eu não ouvi. Naquela época eu ainda dormia que nem um anjo. Hoje em dia qualquer barulhinho... Oi? Oi? Tô aqui. A minha mãe, todos os dias, assim, praticamente, ela sentia alguém sentando do lado dela na cama. E quando eu não me contava aquilo, eu ficava, tipo... Meu irmão... É... Ele começou a dormir na casa da namorada dele. Que hoje em dia é a esposa dele. Mas ele começou a dormir na casa dela, assim... Todos os dias. Porque ele tava com muito, 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 muito medo. Porque só acontecia coisa estranha. Ele só ia lá pra pegar roupa. Um dia meu irmão sentou na cama. Isso quando ele já tava lá, quase morando com a namorada dele. Ele voltou lá pra casa pra pegar umas roupas. Sentou na cama. Começou a conversar com a minha mãe, não sei o que. A televisão ligou sozinha. E, tipo, a televisão não tinha controle. Outras coisas estranhas que aconteceram. Meu cachorro parava de frente pro sofá e ficava latindo. Sempre pro mesmo lugar. Ficava latindo, 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 latindo. Ou então, pra de frente pra escada, assim. Ele ficava parado de frente pra escada, latindo, 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 latindo. E, tipo, o meu cachorro não é assim. Ele não late. Nunca. Ele só late quando vem alguém estranho aqui em casa. E a gente achou aquilo muito estranho, né? Enfim, tanta coisa tava acontecendo que eu não conseguia tomar banho. Eu tomava banho rápido porque eu sentia que tinha alguém me olhando. Eu não conseguia dormir porque eu sentia que tinha alguém me olhando. Então, eu passei a... Tipo, eu pegava o colchão do meu quarto e botava lá embaixo. Na sala. Porque eu não conseguia dormir no meu quarto. E, mesmo assim, eu ainda sentia uma presença, sabe? Uma coisa estranha. Outra coisa aconteceu que, um dia, a minha irmã viajou de Missouri. Que era onde ela tava morando. Pra Flórida, pra visitar a gente. E ela falou assim, Bom, gente, eu vou rezar em todos os quartos. Vou tentar expulsar essa pessoa daqui, né? Essa pessoa, essa entidade. Foi com uma amiga dela, inclusive, que é bem espiritual e tal. Desculpa, gente, minha voz tá meio... Meio falhada. Não sei se são os espíritos que... Os espíritos não querem que eu conte a história, mas eu vou contar. E a minha irmã foi lá em casa. Pra passar, tipo, uma semana, mais ou menos. E ela disse que sentiu uma energia muito pesada, principalmente no quarto que eu dormia. Eu resolvi fazer uma pesquisa. Eu falei, bom, eu vou procurar quem eram os antigos donos dessa casa. De repente, eu encontro alguma coisa. Tipo, ai, sei lá, a pessoa morreu na casa. Sei lá, alguma explicação pra saber o que que tava acontecendo. Achei o nome de um dos donos. Um dos donos era o pai, que se chamava Edward. E o outro era o Edward Jr. Que era o filho do cara, que o cara passou a casa pra ele. Acho que depois que ele morreu, não sei. E eu resolvi fazer uma brincadeira de mau gosto. Não falei em inglês. Eu falei, Edward, essa casa agora é nossa, meu filho. Aceita, aceita que dói menos. Zoando. Minha irmã tava pintando a unha da minha mãe. E minha mãe sentiu um negócio. Minha mãe parou de falar. Começou a chorar, 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 chorar. E eu e minha irmã, tipo, apavorada. O que que tá acontecendo? Mãe, fala comigo, fala comigo e tal. E ela não falava o que que tava acontecendo. Ela só chorava. Passaram alguns segundos, ela veio, tipo, voltou, né? E falou assim, nossa, eu senti como se alguém estivesse tentando entrar no meu corpo. Como se alguém estivesse tentando falar através de mim. Eu fiquei, assim, em choque, em choque. Aí eu pedi desculpa pra minha mãe, né? Porque eu falei, gente, não queria casar isso. Eu só queria, tipo, eu tava zoando e tal. Depois disso, a gente tinha certeza absoluta que alguma coisa tava acontecendo ali. E a gente teve mais certeza ainda. Eu e minha irmã, um dia, a gente tava... Acho que era, tipo, um dos últimos dias que ela tava na casa. A gente tava na cozinha. Eu e ela fazendo café da manhã. E ela perguntou pro marido dela. Jonathan, você quer o quê? Pra comer? Porque ela tava preparando o café da manhã. Ela perguntou isso porque ela viu o Jonathan, que é um cara alto, branco, bem cara de americano, assim, entrar na cozinha. Quando ele entrou na cozinha, eu vi também. E aí, quando ela perguntou, eu virei, olhei, vi ele entrando na cozinha. E ela também. E aí, ele não respondeu. E a gente... As duas olharam de novo, né? Aquela reação de, tipo, ué, não vai responder? E ele tinha saído da cozinha. E a gente ficou, tipo, ué. Aí, minha irmã perguntou pro meu pai, que tava logo atrás da cozinha. Falou assim... Cadê o Jonathan? Ele não veio aqui agora? Aí, meu pai falou... Não, o Jonathan tá lá em cima. Ele tá tomando banho. E a gente ficou, tipo, um olhão pra cara da outra, assim. Aí, meu pai... Por quê? Vocês viram o vulto aí agora? Porque eu também vi. Gente... Esse foi o ápice. Foi o ápice. Foi, tipo... Meu Deus. Alguma coisa tá muito errada. Eu e ela, a gente descreveu a mesma pessoa. A gente conversou. E era um cara com... Manga comprida, tipo, moletom. E calça. Todo vestido de cinza. Um cara, mais ou menos, da altura do meu cunhado. Mais ou menos, o mesmo perfil. Mas ele tava vestido de cinza. E o Jonathan, meu cunhado, ele tava vestido de preto. Então, aí que a gente ligou uma coisa ou outra, a gente falou... Não era o Jonathan. E a gente ficou tão chocada com aquilo, porque... A gente finalmente viu a pessoa que tava ali, querendo que a gente fosse embora a qualquer custo. Acho que foi ali que todo mundo meio que falou assim, cara... Vamos embora. Vamos embora porque... Não tem dinheiro no mundo que a gente vai economizar, que vai valer... Esse tormento que a gente tá vivendo. Foi a hora que a gente falou, não... Vamos... Vamos arrumar um outro lugar. E a gente começou a ficar com pressa mesmo. Começamos a buscar. E o primeiro lugar que a gente achou, a gente foi embora. Fiquei com tanto medo do Edward me acompanhar, assim. Todo lugar que eu ia, toda casa que a gente se mudava, eu ficava meio que atenta por sinais, assim. De... Caraca, será que ele vai aparecer de novo? Porque foi um período muito... É... Perturbador, assim. Pra todo mundo. Curiosidade de ir lá e conversar com o dono, com a pessoa que mora lá hoje. E perguntar se eles já passaram por alguma coisa estranha. Então... Gente... De repente tem a segunda parte desse vídeo. Só tô dizendo. De repente. Fiquem atentos aí. Que eu vou tentar conversar com a pessoa a próxima vez que eu for lá. Mas é isso, gente. Obrigada. Espero que vocês tenham gostado dessa história bizarra. E contem aí nos comentários se vocês acreditam nesse tipo de coisa. Se vocês têm medo. Porque eu peguei um livro agora aí de... Pra coisa de médium. Mas eu não terminei. Porque eu tô com muito medinho. Porque eles dizem que se você abre sua mente. Os espíritos chegam mais pra você. Entendeu? Eles querem... Tipo, fazer uma amizade. Eu não tô muito assim, não. Não tô. Não tô. Tô ótima. Podem ficar no canto de vocês. Tá bom? Se inscrevam aí. Comentem e compartilhem com seus amigos. Gente, vamos crescer esse canal. Beijo. Até a próxima. Tá com medinho? Fui da... 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 Fui da...